Fala pessoal, beleza? Passando rapidinho aqui para dar um recado, que amanhã dia 2 de agosto eu vou fazer um Hangout sobre gerenciamento de risco. Então são informações muito importantes para você gerenciar o seu risco, risco das suas finanças, risco patrimonial, risco envolvendo questões de família também, que eu acho que é muito importante que todo mundo saiba que faz parte do planejamento de investimento. E eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, para atravessar a rua, mas eu acho que é de extrema importância. Então até em função das dúvidas que vocês manifestaram nos Hangouts anteriores, eu achei que cabia a gente falar especificamente sobre isso. Então amanhã dia 2 de agosto, às 20 horas, ao vivo, para se inscrever e receber o link de acesso, é só você clicar no link que tem aqui embaixo, colocar seus dados, que aí eu vou mandar a informação direitinho para você, tá? Bom, há um mês atrás, quando eu resolvi fazer os Hangouts de julho, eu tinha um planejamento de fazer 3, já fizemos 4, esse é o quinto, e a última aí eu encerro a série de Hangouts, realmente. E além desses 5, acabei já fazendo praticamente a semana passada toda, sendo convidado de outros canais. Ontem fiz também, hoje também, então minha voz já está bem debilitada. E aí, tomar café, água quente, pastilha para garganta, mas sem dúvida aí amanhã a gente está lá, tá bom? Então se inscreve aí embaixo, dia 2 de agosto, às 20 horas, a gente se encontra ao vivo. Um abraço, tchau, tchau!